Olá senhoras e senhores, eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje vamos fazer um vídeo semelhante que fizemos na semana passada, porém invertido e versamente proporcional, que são de jogos que você nem imaginava que vendeu muito, porque ou eles eram meia boca, ou eles tiveram polêmicas aí, teve um hatezinho por cima deles, ou simplesmente porque eles são ruins mesmo. E você não imaginava que por mais que o jogo tenha sido baixo padrão ali, ele tenha vendido tanto, tenha conseguido tantos rios de dinheiro, sendo um jogo não tão bom assim. Então o efeito oposto daqueles jogos que você achava que era muito bom e que teria vendido rios de dinheiro e não vendeu, aqui são jogos que fizeram um mau trabalho, mas os caras ainda conseguiram garantir aquela graninha. Isso é maravilhoso para os caras, para a gente que compra não é legal não. Vamos falar então disso aqui, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e senta aqui na cadeirinha e vem comigo muchachos, e vambora. Bem, o primeiro jogo aqui, eu vou falar aqui do jogo da minha infância, que foi South Park do Nintendo 64, que também saiu para o Playstation 1, eu não tenho certeza que saiu para o PC, mas eu joguei isso aqui no 64, tá? Esse jogo ali era muito fraco, era um jogo de primeira pessoa, que você tinha umas arminhas ali, principalmente a bola de neve que você tacava, um milhão de perus, ficava glu 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 o tempo inteiro, eram basicamente esses os inimigos do jogo, glu 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 o tempo inteiro, o jogo repetido, ele, tipo, eu que não tinha muita noção, era bem novo na época, eu não tinha muita noção crítica, eu achei o jogo chato, bem enjoativo, depois de um tempo eu não aguentava mais jogar esse jogo. E ele foi considerado um jogo ruim, ele foi pior ainda nas versões lá do Playstation 1, por exemplo, que os gráficos eram zoados, era um jogo bem zoado, então ele tinha esse problema de repetição e tal, e, tipo, era um jogo bem esquecível cá entre nós, mas que ele vendeu um milhão e cem mil cópias ali, no seu primeiro ano de lançamento, o que é um número bem expressivo. E ele é um jogo que, ele foi, ele é tipo aquele jogo vendido para lançar no ano do filme, tá ligado? O filme vai sair e tal, homem, tem que lançar junto, que aproveita a hype do filme e vende o jogo. E aí sempre acontece isso dos caras falarem, pô, você tem até essa data aqui, se não der tempo, que se dane, você vai rushar e tem que lançar. E é mais ou menos isso, é um jogo que você sente que foi rushado, e ainda assim, a estratégia deu certo. South Park, na época, estava muito mais em alta do que hoje, e eu lembro que nessa época, acho que nem tinha South Park dublado ainda, quando eu assistia, que era... Eu sei que só tinha South Park em inglês, e eu lembro que esse filme era o filme que o Saddam namorava lá com o diabo, era muito louco esse filme, mas já assistia umas 300 vezes esse filme, e foi pra ser junto com esse filme que o jogo lançou. E aí, né, foi por causa disso, o jogo saiu bem zoadaço, um jogo que é bem mediano mesmo, mas que essas cópias foram bem vendidas, um milhão de cópias é um número muito expressivo, e, consequentemente, foi por causa, ou apenas por ser South Park, ou porque também teve o filme aquele ano, o que alavancou muito as vendas. Então esse jogo aí é um jogo bem zoado, né, bem marromeno, que conseguiu se pagar tranquilaço. Bem, outros jogos aí que deram uma enfraquecida depois do 4 foi o Resident Evil. A gente teve o Resident Evil 5, que foi quando começou a se tornar jogos bem mais ação mesmo, e foi quando a grande parcela dos fãs começaram a criticar a franquia, né, inclusive muita gente não gosta já do Resident Evil 5, e veio o 6, então, que foi aí que a galera considera um dos piores Resident Evil de todos os tempos, né, e o 6, ele chegou lá tentando agradar vários tipos de fãs e não agradou ninguém. Um jogo que saiu realmente muito fraco aí. Mas a gente tá falando de Resident Evil, e eu acho que por mais que tenha um jogo de Resident Evil que sejam, tipo, medianos, ou até considerados fracos, eles acabam vendendo. E, tipo, Resident Evil 5, ele vendeu ali 6.5 milhões de unidades, um dos jogos mais vendidos da história da Capcom, por mais que ele tenha sido criticado. E o 6, ele não vendeu tanto quanto o 5, porque ele foi, ele sofreu bem mais críticas que o Resident Evil 5, mas ainda ele conseguiu vender em um ano 5.2 milhões de cópias, que se tornou também um dos jogos mais vendidos da Capcom. Então o Resident Evil 5, e principalmente o 6, que é considerado um dos piores, ainda assim é um dos jogos mais vendidos da empresa, e ainda assim é um jogo que vendeu para um chuchu, véi. Esse jogo vendeu demais, absurdos aí, que você não tem ideia. É, é bizarro isso aqui. Quando é uma franquia muito famosa, por mais que os caras lancem jogos meia boca, eles acabam vendendo muito em nome da franquia. E nós temos aqui, talvez, um dos jogos mais hypados do último século, No Man's Sky, que vendeu quase um milhão. Foi 820 mil cópias em 2016, que foi seu ano de lançamento. E a gente está falando de um jogo indie, tá? A gente não está falando de uma empresa tipo Huawei. Até para algumas empresas, mas com orçamento maior, essa venda é considerada boa, dependendo. Para uma empresa indie, isso é considerado excelente. Então, tipo, 823 mil cópias é um número enorme para um jogo como No Man's Sky. E, tipo, No Man's Sky é um jogo ruim no seu lançamento. Hoje, né, melhorou bastante. Mas no seu lançamento foi a maior decepção. Ele era um jogo enjoativo, repetitivo. Depois de algumas horas jogando, você simplesmente abandonava o jogo. Tanto que ele vendeu muito na sua primeira semana. Na segunda semana, as vendas caíram 80%, o que é muito grande. E, basicamente, o seu maior número de vendas foi com base na hype. A galera comprou pré-venda, comprou ali nos primeiros dias, no lançamento, com base no que o jogo prometia ser, que seria maravilhoso. Você encontraria dezenas de planetas únicos, diferentes, tão universo expansivo, enorme. Chegava lá, nada daquilo, né? Os planetas, tudo igual. E aí, a galera comprou na hype, coitado. Se decepcionou, né? E, ainda assim, ele conseguiu arrecadar essa grana aí. E, possivelmente, foi por causa dessa grana que eles conseguiram, aí, lançar expansões novas para o jogo, melhorando ele, consequentemente. O que foi uma boa ação da empresa, é porque eles não cobraram por esses conteúdos, eles tentaram realmente se redimir de uma forma honesta. O que eu acho, pelo menos, plausível. Embora, eu não apoie esse tipo de prática, de lançar o jogo bugado e consertar anos depois. E, temos Star Wars Battlefront 2. Talvez, uma das maiores polêmicas, aí, atuais, foi por causa das lootbox, né? As clássicas lootbox de Star Wars Battlefront 2, que, simplesmente, era um jogo que você pagava, e você, para desbloquear alguns personagens mais raros do jogo, você tinha que dar sorte nas lootbox, ou, tipo, você tinha que comprar lootbox para isso, ou farmar muito. Foi feito até teste, tipo, você precisava de dezenas de horas de jogo para conseguir liberar um personagem, tipo um Darth Vader, que é um personagem mais raro ali. Senão, você teria que grindar por muito tempo, ou, óbvio, comprar, né? As lootbox do jogo por fora. Então, você teria um, pagar o jogo duas vezes, praticamente. Você pagaria pelas microtransações e pelo jogo. Essa história, aí, foi passada, todo mundo conheceu isso, tanto que a galera torce o nariz quando já ouve falar de Battlefront 2. Mas, por mais de toda a má reputação que esse jogo teve, mano, ele vendeu demais, velho. Ele vendeu muita coisa. É uma franquia muito esperada pelos fãs do Battlefront. É Star Wars, né? Tem Star Wars no nome, automaticamente já garante muitas cópias. E, cara, esse jogo, se tem noção, ele vendeu, ó, ele vendeu apenas nove milhões de cópias em um mês. Ele lançou, acho que foi em outubro de 2017. Em dezembro, ele já tinha vendido nove milhões de cópias. Aí, ainda ficou meio triste, porque a ideia era vender dez milhões. Só que eles venderam nove e eles acham que é por causa dessa polêmica que diminuiu um milhãozinho ali nas vendas. Mas, ainda assim, um jogo que teve toda essa polêmica, nove milhões de cópias, é absurdo. Eu nem imaginava isso, né? Eu fui pesquisando que eu descobri isso aqui, eu tomei um susto. E, é um número muito grande pra um jogo zoado. Então, aquele jogo que, por mais que ele tenha feito besteira, isso tenha até impactado nas ações da EA. Depois, a venda em si do jogo foi muito boa, foi excelente, cara. E, é, porque a galera criticou, mas muita gente comprou da mesma forma, que foi bizarro. E temos Sonic 2006. Esse jogo aí é considerado um dos piores Sonic de todos. Vocês já sabem dessa má fama desse jogo. simplesmente que ele foi um jogo ruchado, incompleto, bugado, cheio de problemas técnicos, horroroso, péssimo. Esse jogo, inclusive, ele vendeu muito. E, cara, pra mim é porque é Sonic, tá ligado? Sonic é famoso pra caramba, é uma franquia famosa, consequentemente, acaba vendendo, por mais que a reputação daquele jogo tenha sido ruim. E o jogo vendeu ali, durante o ano, a estimativa foi de 2 milhões de cópias vendidas, o que é um número bom e foi, a SEGA mesmo falou que foi umas vendas fortes pra eles, consideram uma venda forte do jogo. Então, foi uma venda boa pra empresa, deu o lucro certinho. Provavelmente, deu muito lucro, né? Porque esse jogo não devem ter gastado tanto quanto gastariam, porque o polimento desse jogo é uma desgraça. E aí, né, eles conseguiram ainda vender bastante, embora a crítica todo mundo, né, caiu em cima desse jogo porque ele era ruim mesmo, ele é zoado. E é um daqueles jogos também que você sabe que é ruim e você não acredita que ele vendeu tão bem assim. Bem, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos, se você gostou não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, é nóis, e fui!